E aí, tudo bem gente? Sou o professor Maurício. E como aumentou a temperatura aqui no Rio Grande do Sul, semana passada a gente estava com temperaturas abaixo de 10 graus. Hoje, ontem e hoje, a gente tem temperaturas acima de 25. É normal que os insetos comecem a se movimentar, a buscar novas fontes de alimento. E não diferente, isso iria acontecer com os gafanhotos. Ou seja, aumentou a temperatura nos locais que eles estavam estáticos, em função do frio, ou seja, diminui a temperatura, eles ficam estáticos e eles tentam se agregar. Com o aumento da temperatura, esses indivíduos, por ter retomado a sua atividade metabólica, eles passam a buscar novas fontes de alimento. Então, nesse processo de buscar novas fontes de alimento, eles passam a se dispersar e, por ventura, dependendo da densidade populacional, esses indivíduos, eles podem formar nuvens. E essas nuvens, elas tendem a ter a mobilidade em função do vento. E o que vai influenciar a direção para onde que eles vão ir, ou seja, para onde essas nuvens irão? Basicamente, vai ser o sentido do vento. E o que vai delimitar o quanto que esses indivíduos irão percorrer, vai ser a velocidade do vento. Claro que na superfície a gente tem uma velocidade, a partir do momento que a gente começa a aumentar a altura em função da superfície, automaticamente a gente tem aumento da velocidade do vento. Ou seja, como na superfície a gente tem uma velocidade, a 10 metros a gente vai ter outra, a 100 metros a gente tem outra e assim, essa velocidade vai aumentando. Então, nesse processo, se houver velocidade de vento e houver direção de vento para o Brasil, de onde que essas nuvens ou essas aglomerações de gafanhotos estão, e com a formação de nuvens, é provável que essas nuvens venham para cá. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter a temperatura como ela está. Não é típico a gente estar em julho com temperaturas acima de 25 graus, como a gente está tendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Há uma pressuposição que daqui a alguns dias essa temperatura baixa, e como baixa a temperatura, baixa também a atividade metabólica desses indivíduos. Ou seja, inseto tem uma dependência muito forte da relação com a temperatura do ambiente. Se essa temperatura for elevada, a atividade metabólica desses insetos passa a ser elevada, e eles passam a buscar fontes de alimento. Ou seja, então a gente tem que monitorar. Monitorar sentido de vento, monitorar velocidade de vento, para a partir daí a gente ter uma pressuposição de vir ou não essas populações de gafanhotos. Mas seguimos monitorando e vamos ver o que acontece. Então, vamos ver o que acontece.